Quero contar uma história pra você. Quando eu era criança, tive vários professores que eu amava. Além disso, eu estudava na mesma turma que alguns primos meus. Então, você já pode imaginar, né? Às vezes rolavam umas confusões aqui e ali entre nós mesmos, os primos. E outras vezes a confusão era com outros colegas, caso alguém mexesse com um de nós. Uma vez, quando eu fazia o terceiro ano, que é a segunda série naquele tempo, nossa professora, dona Elma, faltou à aula, pois estava grávida e não se sentiu bem naquele dia. De última hora, então, a diretora da escola teve que substituir dona Elma. Não sei direito o que era a matéria daquele dia, mas lembre-me perfeitamente que a bonita diretora também nos ensinou a olhar as horas em relógio de ponteiro, uma coisa bem útil pra mim até hoje. E ainda nos contou uma história que gostei muito e penso nela sempre. Vou contá-la pra vocês agora. Um dia, no início das férias, a avó de Pedro e Clara disse à mãe deles que queria levá-los para passarem duas semanas na sua casa, que ficava em outra cidade. A mãe preocupada disse, mamãe, acho que não vai dar. Esses meninos andam brigando muito, vão lhe dar trabalho. A avó veio logo com uma solução. Pode deixar a filha lá em casa, eu tenho um santo remédio para esses casos. Tem um vaso de água benta milagroso que ajuda crianças a não brigarem. Vamos fazer o seguinte, eu os levo e se eles começarem a brigar, eu os trago imediatamente de volta. Combinado assim, Pedro e Clara foram com a avó. Chegando lá, ela explicou. Crianças, a água benta funciona assim. Quando vocês começarem a brigar por qualquer motivo, quem se lembrar primeiro, corre aqui e coloca um pouco da água desse jarro na boca. Mas não pode engolir. Fica com a água na boca até a briga acabar. E depois joga fora. Entenderam? Os meninos entenderam e pela primeira vez em muito tempo, tiveram uma semana inteira de paz. Sempre que surgia alguma intriga, logo eles faziam o que a avó havia ensinado e a briga acabava. Assim, eles se divertiram muito na primeira semana de férias e estavam cheios de planos para a segunda semana. Quando Clara veio correndo para a avó, quase desesperada. E agora, vovó, como é que vamos fazer? A água benta do jarro acabou. E se a senhora não arrumar mais, a gente vai voltar a brigar e teremos que ir embora antes do final das duas semanas. Por favor, por favor, dá um jeito de conseguir mais água benta. A avó, calmamente, chamou os dois e lhes disse Meus queridos netinhos, não tem como arranjar mais água benta e, na verdade, nem é preciso. Vocês viram como foi bom não brigar? Que quando um estava com a boca cheia de água benta e o outro continuava brigando, logo, logo, a briga perdia a graça e num instante acabava. Viram? Pois bem, aquela água não tinha nada de milagrosa ou de especial. Era uma água normal. Só que ela ajudou vocês a se entenderem. Ajudou vocês a entenderem que quando um não quer, dois não brigam. Quando um resolve calar, parar de falar e brigar, no meio de uma briga, logo, o outro também para. Acham que conseguem fazer isso agora sem a ajuda da água? As crianças concordaram e, na semana seguinte, puderam se divertir para valer na casa da vovó. Essa história que aprendi quando criança tem me ajudado até hoje e pode ajudar você também, tanto na escola, nas confusões com os amigos, como em casa com os irmãos e primos. ela lembra o que está escrito na Bíblia. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Um beijo. Tia Débora.